Hoje eu vou mostrar pra vocês como a esquerda, pra defender bandido, mente sobre a população carcerária do Brasil. Temos a terceira população carcerária do mundo. Terceira população carcerária do mundo. Nós temos uma população carcerária que, proporcionalmente, é a segunda do mundo. Proporcionalmente, é a segunda do mundo. Quando o Brasil já tem, proporcionalmente, a maior população carcerária do mundo. Engraçado, né? Marcelo Freixo, do PSOL, Érica Cocay, do PT e a propaganda nacional na televisão do PCO, Partido da Causa Operária, um mente mais do que o outro. O Brasil, na verdade, é o 32º colocado no ranking mundial de população carcerária, proporcionalmente, quer dizer, o número de presos por cada 100 mil habitantes. Que é o que importa. Porque se você for ficar falando em números absolutos, o Brasil é um país enorme. O Brasil é 74 vezes maior do que Cuba. O Brasil tem a quinta maior população do mundo. É absolutamente natural que esteja ali na quarta posição em números absolutos. O Brasil é maior do que Cuba, maior do que Bahamas, maior do que Panamá, maior do que vários outros países. Que estão na frente do Brasil no ranking em número de presos por cada 100 mil habitantes. Então, o que a esquerda faz? Eles falam só em números absolutos para tentar vender essa imagem de que o Brasil prende muita gente e os bandidos têm que ficar soltos. Porque eles são notórios defensores de bandidos. Então, o que acontece? Eles começam a mentir dentro da própria camuflagem que eles fazem. Aí, o quarto vira terceiro, vira segundo, vira primeiro e vira proporcionalmente. Que é a mentira redobrada dentro da mentira anterior. Isso é o que a esquerda faz. Essa é a realidade. Então, sempre que você ouvir um esquerdista dizer que o Brasil é a quarta, terceira, segunda ou primeira maior população carcerária do mundo, ele está tentando te engrupir. O Brasil prende muito pouco. E se está prendendo mais, é porque precisa, porque está lá atrás no ranking. Quem é que gosta de ser 32º lugar em alguma coisa? Se você tira a 32ª posição numa Olimpíada, numa prova, numa corrida, que porcaria, não é? Você vai querer avançar, você vai querer melhorar suas posições. Só a esquerda está satisfeita com isso porque ela camufla, ela mente os dados. E aí dizem, ah, mas as prisões estão superlotadas. Bom, se estão superlotadas, é por dois motivos. Ou os presos estão sendo mal distribuídos, ou tem poucas vagas prisionais, poucas prisões, e é preciso construir mais. Mas se você falar isso, eles ficam loucos, porque eles estão raciocinando em cima de dados falsos. E o mais interessante é que Cuba, tão idolatrada por todos esses esquerdistas, está na 6ª colocação proporcionalmente. Quer dizer, 26 posições à frente do Brasil. Eles detonam o Brasil e idolatram Cuba, que prende proporcionalmente muito mais gente. Não é maravilhoso? Quer dizer, Cuba ainda prende ativista, prende adversário político, não é prende só bandido, não. Quem tem opinião divergente vai em cana lá na ditadura do Fidel Castro. Essa esquerda, como sempre, é muito coerente nas suas vigarices. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.